Fala aí pessoal, beleza? Bem-vindo a mais um vídeo, estou hoje em mais um dia aqui, mano, estou no começo do vídeo para avisar vocês Estamos aqui 7h30 da manhã, estou aqui já faz algumas horas entregando brinde aqui para o pessoal Deixa eu dar uma multada aqui E mano, ah, mostrando para vocês aqui, guys, olha o profitão, velho, o Kabum Depositou 100 dolinho ontem aí com o código amigo no CSGO.net e tirou 447 dólares do site, cara Profitaço, olha isso, mano, com 100 dólares, cara, insano, né, velho? Tem gente que tem sorte demais, cara Mano, estou entregando os brindes aqui, como conseguimos colocar os brindes em dia, beleza? Vamos aqui mostrar para vocês, olha, já, cara, a maior parte já foi entregue, só falta brindes via Pix agora, novos, né? E os de 10 dólares faltam aqui, e alguns aqui que deu erro, olha, tem gente que está mandando vídeo inválido, Vitor Lorenzo Tem gente que está com 3 de ban, tá ligado? Form inválida aqui, olha, Luiz, Gurupi Então, cara, tem vários forms aqui, estranhos, duplicados e tal Tirando isso, cara, já estou enviando quase tudo Brinde de 10 dólares, libera dia 14, tá? Se você fez de 10 dólares aí, vai liberar dia 14 para você, beleza? Então é só guardar qualquer outro valor Se você não recebeu, entra em contato comigo Pode ser que seu form dê algum erro aqui Porque hoje 3, 1 dólar, 4 dólares, 10 dólares, 50 dólares, 100 dólares Já estou enviando tudo hoje Os que tem liberado aí eu estou enviando, beleza? E, manos, cara, enviei também as facas dos ganhadores, cara Enviei já aí duas facas hoje, duas semanas passadas Enviei essa daqui, ó Deu essa proposta aqui O cara demorou mais de uma semana e não aceitou, cancelei Ó, enviei a faca do maior valor depostado Mais 400 reais via Pix Ele enviou essa faca de 2,600 reais Ali, mais 400 reais via Pix Esse, o outro aqui ganhou a facinha de 800 reais Tem a outra faquinha para enviar também Para o cabunzeiro aqui, ó A Shadow aqui Que vai liberar em breve, beleza? Em breve libera aqui a Dagas Vai liberar aqui dia 13 E essa daqui também vai para o inscrito Essas duas facas aqui, beleza? Então, manos, 4 facas aí Mais duas que me enviou 6 facas Ao todo do mês passado de brinde Esse mês tem mais facas E aquilo, eu vou depositando aí, ó Vou depositar aqui no CSGonete, mano Já só vem, cara Só vem aqui, ó Utiliza o código amigo aqui Sem muita enrolação Código amigo, 40% de bônus Mais brindezão top aí Ilimitado, beleza, cara? Meus brindezão não tem limite, mano Ih, cara Já começa naquele profit maroto aí, velho Aquele profitão, velho Só vai, velho Estamos fazendo muitas entregas aqui Acabei de aceitar mais 30 trades aqui No celular E esperar o pessoal aceitar Aí eu vou enviando mais, cara Tem trades aqui que faz dias O pessoal não aceita, ó Aí depois eu cancelo E os caras reclamam É complicado É difícil, mas fazer o que, né? Essas do Joker aqui eu já reenviei duas vezes O cara não aceita, tá ligado? E é aquilo Vou cancelar e não vou reenviar Porque estão demorando muito Eu ainda dou a chance ali 3, 4 dias esperando E basicamente isso, guys O formulário está atualizado aí Vai ter renovação de brindes novamente Já 15 Comprar mais skins Mas pode fazer no formulário aí Que hoje eu já vou enviando já Tô esperando cair mais um Bitcoin pra mim ali Enviei aí, cara Mais de R$ 1.500 Veio a Pix Beleza? Quem não viu Tô colocando todos os comprovantes aqui Tem até mais uns pra colocar Coloquei um zonte ali Tem mais uns pra colocar aqui De comprovante de pagamento Boleto, tudo aí, cara Cadê? Boleto aqui, ó Muitos comprovantes aqui Tô colocando até meio bagunçado aqui Porque é tanto coisa E, mano Vocês estão me enviando aí, velho Estão me enviando aí Pode fazer certinho aí Tem bastante Fuspe Neonor disponível aí Tem 4 nessa conta Tem 3 na outra Glock Neonor nem se fala Tô com umas 14 Cara, então pode fazer Que você já recebe Glock Neonor Fuspe Neonor já recebe hoje Depois tô sem dólar Fiz o formulário ali Você já recebe hoje mesmo, beleza? Entra em contato no Discord Fiz o formulário lá Posso receber agora? Pode receber agora Então é isso, guys Só pra avisar vocês aí Tamo aí, velho Os brindes estão sendo entregues Certinho aí, velho Sempre comprovando Pra vocês as entregas aí, né? E aquilo, cara Bora lá Cada vez melhorar mais os brindes Cada vez melhorar mais E... Tô lembrando que tá com brinde Via Pixel Insane lá também Vai sair o vídeo aí Hoje mais tarde Fica de olho no canal aí, mano E a lojinha da Twitch tá ativa Ah Pessoal Sortei o inventário, beleza? Vou colocar No vídeo de amanhã Vai sair o resultado do ganhador aí O cara tá com 3 de ban Não consegui enviar pra ele ainda Mas já teve o ganhador já também E vou lançar o próximo inventário em breve pra vocês Valeu, falou, fui Você aí, gosta de abrir caixas? Então venha já para o CSGO.net O melhor site de abrir caixas do mundo CSGO.net possui vários tipos de métodos e vários tipos de caixas que você pode estar abrindo Além de possuir métodos brasileiros de depósito como Pix, Boleto, Cartão de Crédito e muitos outros como Paypal E tem mais Você utilizando o código AMIGO no depósito Você ganha 40% de bônus em qualquer valor depositado sem limite de uso ou de valor Isso mesmo Se você depositar ali 100 dólares, você ganha 140 Se você depositar 1000 dólares, você ganha 1400 E não é só isso Ainda você tem aí garantido um brinde via skin ou via Pix Você escolhe Nesse brinde vai de 5 reais até 2.500 reais e não tem limite Cada vez que você depositar, você pode fazer um formulário pra estar recebendo Quer saber como? Fica de olho nos brindes aí do mês de julho e no formulário E lembrando, se você for depositar no CSGO.net o melhor site de Open Case do mundo Utilize o código AMIGO aí Você já começa por ofitando em dobro Fala aí, brother Já conhece o Insane.gg? Então eu vou te apresentar Você é aquele cara que gosta de ganhar muitas skins Gosta de arriscar, entrar com dólinho ali E sair com 1000 dólares, cara Então o Insane.gg é o site perfeito pra você O site que possui crash, upgrade E futuramente novos modos aí, cara Pra você já começar naquele profitão maroto e tirar muitas skins No Insane, você utilizando o código PANDÃO ou PANDÃO30 Você tem 100% de bônus no primeiro depósito aí no PANDÃO E no PANDÃO30, 30% de bônus nos demais depósitos Isso mesmo, cara 100% de bônus e depois 30% E não é só isso Utilizando meu código aí PANDÃO ou PANDÃO30 Você vai clicar aí no primeiro link da descrição aí Vai ter o formulário do Insane.gg Nele você preenche certinho aí pra você tá ganhando Um brinde via Pix aí na sua conta Brinde garantido, guys Lembrando, não tem limite, beleza? Cada vez que você depostar, você faz o vídeo ali Preenche certinho, comprovando que você depostou Pra você tá recebendo o brinde aí Se você depostar 10 vezes de 10 dólares no mês Você vai receber 10 brindes aí via Pix E é isso aí, pessoal Bora lá Pra quem não gosta de abrir caixas aí Ou prefere apostar aqui de Crash Ou Upgrade, mano Recomendo muito o Insane Site top Muita gente utilizando E muita gente profitando horrores Dá pra você entrar com um dolinho ali E sair com 100, 200, 1000 dolinho aí Igual esse inscrito aqui, ó Então tá esperando o que? Venha já para o Insane.gg Utilize o código PANDÃO aí E já começa profitando com 100% de bônus Mais um brindezão top aí Via Pix na sua conta E aí